Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à quaresma de São Miguel Arcanjo. Boa tarde, amado. Boa tarde, amada. Deus abençoe a você que está vivendo essa quaresma de São Miguel conosco. E para que você possa bem viver essa quaresma, a única coisa que a gente pede para iniciar é que você acenda a sua vela e coloque a imagem de São Miguel Arcanjo para que a gente possa rezar, para que São Miguel possa interceder por mim e por você. Então, amado, você quer ter muita graça, quer receber muita graça, quer vivenciar com muita alegria, você tem que estar entregando literalmente a sua vida nesse momento dessa oração. Então, por isso, vamos iniciar a nossa quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, a vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. E com muito ardor, com muita fé, vamos fazer agora o Rosário de São Miguel. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Apressai-vos em me socorrer. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nessa primeira saudação, saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa quaresma que estamos aí caminhando, qual foi o seu ato concreto de caridade para com o irmão? É importante, ao longo da caminhada oracional, a gente sempre parar um minutinho para avaliar. Como é que tem sido a minha caminhada? Porque a gente reza aqui o Rosário, nessa primeira saudação, pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo derrame sobre cada um de nós o dom da caridade. Mas você está sendo caridoso, meu irmão, minha irmã? É hora da gente se perguntar. E se ainda não estivermos sendo, é hora de começarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nós pecadores. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda saudação, saudamos o segundo coro dos anjos. Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e de todo o coro celeste dos querubins. Para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Procurar a perfeição cristã é exatamente fugir dos pecados. Se conseguirmos, através da intercessão de São Miguel Arcanjo, se conseguirmos, através das graças derramadas do céu pelo nosso Senhor, nós vamos alcançar essa perfeita vida cristã. Porque somente com a ajuda celestial nós vamos conseguir fugir literalmente do pecado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa terceira saudação, saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo-o pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nosso coração o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. E eu te convido, nessa terceira saudação, a pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, que transforme o nosso coração, que o nosso coração seja semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo, humilde, caridoso, bondoso. Vamos pedir a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, para que ele interceda nos céus, por mim e por você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta saudação, saudamos o coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir nas nossas más paixões. Sim, Senhor Jesus, nós queremos clamar para que possamos ser corrigidos em todo tipo de más paixões que possamos ter, de desejos humanos, desejos secularizados, que nós possamos dominar os nossos sentimentos para que a graça e o amor de Deus recaia sobre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quinta saudação, saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne, proteger nossa alma contra as ciladas e as tentações do demônio. Amém. Nesse momento, vamos pedir que São Miguel Arcanjo combata comigo e com você, para que nos livre de toda tentação que nos afaste das ciladas, das setas de Satanás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta saudação. Saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e de todo o coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Amém. Que o Senhor possa estar nos protegendo. Que o Senhor possa estar enviando o São Miguel Arcanjo para nos livrar de todo o mal, de toda a tentação. Que ele possa ser o grande defensor. Aquele que com a sua espada nos protege de toda a tentação e de todo o mal que venha recair sobre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima saudação. Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro dos principados, para que o Senhor encha nossa alma do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu te convido a aclamar que nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza na verdadeira obediência. Que Ele possa nos mostrar o melhor caminho para que a gente possa bem viver tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo escreveu na minha história e na sua história. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na oitava, saudação. Saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos arcanjos. Para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim que possamos chegar a possuir a glória eterna no paraíso. Amém. Dá-lhe, Senhor Jesus, o dom da perseverança na fé. Dá-lhe, Senhor Jesus, o desejo de realizar boas obras. Dá-lhe, Senhor Jesus, o poder chegar à glória eterna no paraíso. Através da intercessão de São Miguel Arcanjo, através da intercessão do coro celeste de arcanjos, possamos realizar as boas obras e termos conosco o dom da perseverança e assim alcançar a glória eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona saudação, saudamos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nessa vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna do céu. Amém. Então, nesse momento, vamos pedir a intercessão de São Miguel, para que ele possa conduzir a nossa caminhada aqui na terra, para que a gente seja merecedores do céu, que ele possa estar conosco nesse combate, combatendo todas as ciladas, todas as setas do inimigo, e para que no grande dia ele possa nos acolher lá no céu e nos colocarmos frente a frente com o nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar agora um Pai Nosso, em honra a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos rezar um outro Pai Nosso, em honra a Gabriel, a São Gabriel. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora em honra a São Rafael Arcanjo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos rezar um Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E um Pai Nosso em honra à Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer a nossa oração. Gloriosíssimo São Miguel, Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes, Fiel Guardião das Almas, Vencedor dos Espíritos Rebeldes, Amado da Casa de Deus, Nosso Admirável Guia depois de Cristo, Vós cuja excelência e virtude são eminitíssimas, Dignai-vos, livrai-nos de todos os males, Nós todos que recorremos a vós com confiança, E fazei pela vossa incomparável proteção, Que adiantemos cada dia mais, Na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Que, por um prodígio de bondade e misericórdia, Para a salvação dos homens, Escoleste como príncipe de vossa igreja, O gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, Tornando-nos dignos, Nós vos pedimos, De sermos preservados, De todos os nossos inimigos, Afim que, Na hora da nossa morte, Nenhum deles, Nos possa inquietar, Mas que nos seja dado, Sermos introduzidos por ele, Na presença da vossa poderosa e augusta majestade, Pelo merecimento de Jesus Cristo, Nosso Senhor, Assim seja. Amém. Rogai por nós, Ó bem-aventurado São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo, Para que sejamos dignos de suas promessas, Ó Senhor, Nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduza à vida eterna, Amém. E agora eu te convido, Com muita confiança, Vamos fazer a ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Jesus Cristo, Ouvir-nos, Jesus Cristo, Atendei-nos, Pai Celeste, Que sois Deus, Tende piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, Que sois Deus, Tende piedade de nós, Espírito Santo, Que sois Deus, Tende piedade de nós, Santíssima Trindade, Que sois Deus, Tende piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós, São Miguel, Rogai por nós, São Miguel, Cheio da Graça de Deus, Rogai por nós, São Miguel, Perfeito Adorador do Verbo Divino, Rogai por nós, São Miguel, Coroado de Honra e de Glória, Rogai por nós, São Miguel, Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos do Senhor, Rogai por nós, São Miguel, Porta Estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós, São Miguel, Guardião do Paraíso, Rogai por nós, São Miguel, Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante, Rogai por nós, São Miguel, Honra e Alegria da Igreja Triunvante, Rogai por nós, São Miguel, Luz dos Anjos, Rogai por nós, São Miguel, Baluarte dos Cristãos, Rogai por nós, São Miguel, Força daqueles que combate pelo estandarte da cruz, Rogai por nós, São Miguel, Luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós, São Miguel, Socorro Muito Certo, Rogai por nós, São Miguel, Nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós, São Miguel, Arauto da Sentença Eterna, Rogai por nós, São Miguel, Consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós, São Miguel, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós, São Miguel, Nosso Príncipe, Rogai por nós, São Miguel, Nosso Advogado, Rogai por nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor, Rogai por nós, O gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, Príncipe da Igreja de Cristo, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Oração, Senhor Jesus, Santificai-nos por uma bênção sempre nova, E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo, Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu, E a colocar os bens do tempo presente, Pelos da eternidade, Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, Assim seja, Amém. E agora vamos nos consagrar a São Miguel Arcanjo, Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, Valoroso guerreiro do Altíssimo, Zelor defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, Amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, Me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, A minha família e tudo o que me pertence, Debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou miserável pecador, Mas vos engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me de toda a minha vida. Obtei-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar a Deus de todo o coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima. Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, Especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, E especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, E com a vossa arma poderosa, Lançai para longe, Trecipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostastes no combate do céu. Assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo. Defendemos do combate, Para que pereçamos no supremo juízo. Amém. E assim a gente termina a quaresma deste dia. Meu irmão, minha irmã, Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Adentre em sua casa. Amém. Fica com Deus, queridos. E até amanhã, se Deus quiser.